Do Brasil para Roma, onde começou um curso de exorcismo e oração de libertação para o público em geral. Profissionais de diversas áreas participam do encontro que pretende orientá-los para lidar com o perigo das seitas e do esoterismo. O assunto é atual e tem inspirado livros e filmes. Não é, no entanto, ficção. O mal existe mesmo. Padres, médicos, psicólogos e professores estão reunidos nesta Universidade de Roma para estudar possessões demoníacas. O curso, de acordo com o coordenador, padre Pedro Barra Romm, ajuda a esclarecer a diferença entre doença e possessão demoníaca e o que a doutrina da igreja diz sobre este fenômeno. Padre Pedro explica que a literatura, os filmes e as redes sociais influenciam a curiosidade diante de fenômenos que não correspondem à fé da igreja e aconselha os que creem a evitarem o ocultismo e dá receita. O que mais assusta o demônio é Deus, ou seja, é necessário estar em comunhão com ele. O tema do curso é exorcismo e orações de libertação. É um curso que nos ajuda a perceber que, além da realidade natural, existe a realidade pré-ternatural, aquilo que está além do natural. E aí entra a ação maligna. É a importância de nós estudarmos sobre todos esses assuntos e podermos, então, a partir desse curso, instruir melhor também os nossos fiéis. O objetivo do curso é aprofundar o tema exorcismo dos pontos de vista teológico e científico. Mas não somente. Visa alertar especialmente a juventude de que é perigoso lidar com o ocultismo, a magia e o satanismo. Nova moda que gera preocupação. Algumas músicas, algumas drogas são a porta de entrada, é a porta de entrada para o demônio habitar no coração de um jovem desse. Portanto, que os pais saibam quem são os amigos, aonde estão, o que estão fazendo, o que estão estudando, por que fica o trancado o dia inteiro no quarto, para que tudo isso seja sanado, seja curado, seja libertado. O melhor caminho, sem dúvida, é a catequese do pequenininho. Obrigado. 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 Obrigado.